Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio, estamos de volta para mais um vídeo E nesse vídeo, cara, eu assim, eu tô gravando ele bem bolado, eu tô bem bolado, tô muito chateado Cara, tô muito animado com o jogo, tô gostando muito do jogo Só que parece que, de repente, eu comecei a pegar uma quantidade de bugs que tá acabando com a minha experiência de jogo E eu tô muito frustrado, tô muito frustrado mesmo, tá? Vou comentar aqui com vocês o que que tá acontecendo comigo, cara E como eu tô achando muito lento essas atualizações da Larian, tá? O jogo tá... tem bugs que tá desde o lançamento aí acontecendo E eles ainda não resolveram coisas que eram pra ser básicas e já precisavam ser resolvidas, tá? Gosto muito de Baldur's Gate, vou continuar gostando Vou tentar continuar criando conteúdo, mas tá difícil, vocês vão entender o porquê E... é óbvio que por mais que eu esteja gostando muito do jogo O jogo, pra mim, ainda é um dos melhores jogos do ano É óbvio que eu não vou deixar de falar dos problemas aqui Eu não vou passar pano pra nenhum tipo de problema E... são coisas ruins Então, vocês vão entender aqui, inclusive, se você não comprou o jogo ainda Já vou falando pra você, talvez, segurar Pode ser que você não pegue os bugs que eu vou pegar Mas você vai gastar 200 reais pra se estressar Não sei se agora eu conseguiria recomendar o Baldur's Gate com as coisas que tá rolando comigo Tá? E deve tá rolando... e tá rolando com muitos jogadores, né? É... apagou até a luz isso aqui Mas, enfim, vamos lá Vocês vão entender o que tá rolando aqui comigo São dois grandes problemas que eu tive Tá? Um já tá acontecendo aí já há uns dois dias E esse que aconteceu hoje Que eu já me estressei aqui Falei, não, vou gravar logo tudo de uma vez aqui Vambora Bem, eu tinha comentado uma vez já Lá no lançamento do jogo, né? Quando eu tava no Ato 1 ainda Que eu tava preocupado com o Ato 3 Porque eu tava tendo bastante bugzinho no Ato 1 Tá? A galera falou que eu fui mais azarado Né? Porque, tipo, o Coluce lá Falou que, pô, a gente jogou em coop E não tivemos esses problemas nem nada Eu achei que eu tinha sido selecionado e tal, né? O que que aconteceu? No Ato 1 ali eu tive alguns problemas de bug Eu ia relatar até isso na minha review Que, por exemplo Tem um ursinho que se chama Obear Que, quando eu chamei ele pro meu acampamento Ele bugou Ele não aparecia no acampamento E eu não conseguia sair do acampamento Porque o acampamento falava Tem alguém que quer falar com você Entretanto, ele não aparecia Por que que eu descobri que é o Obear É aquele ursinho que fazia esse bug? Porque era um bug desde o Holy Rex Reportado há mais de um ano Que não foi corrigido pela Lara E aí, né? Eu tive que voltar Acho que uma hora e meia de save ali E não chamar o Obear pro acampamento O ursinho pro ir pro acampamento E aí eu consegui progredir com o jogo Né? Fora isso Eu tive alguns bugzinhos Por exemplo Eu viajei pro outro mapa O jogo não viajou Pro outro mapa Tipo, eu ficava clicando Sim, quero viajar Não viajou E aí, quando eu fui pro acampamento Do nada, eu fui teleportar Tipo, muito depois Eu tava fazendo outras coisas Eu fui teleportado Pro lugar totalmente diferente Eu não entendi Aí que eu fui sacar Eu falei Pô, foi aquela hora Que eu cliquei pra ir pro mapa O jogo não aceitou Mas ele computou Né? E eu tive esses bugzinhos Depois, cara Eu não tive mais problemas O Ato 2 pra mim Passou bem tranquilo O Ato 3 Até certo momento Se passou também Bem tranquilo Sem nenhum problema de bugs Entretanto Eu já era pra ter Trago a review do jogo Aqui no canal Há dois dias atrás Mas há dois dias atrás Que eu não consigo zerar Baldur's Gate 3 E é aí que já começou A minha frustração Que eu já fiquei muito bolado O que acontece? Eu não vou mostrar a imagem Pra não dar spoiler Porque é literalmente No final do jogo Eu acho Que é basicamente Logo assim Depois ali vai ter a luta final E vai acabar o jogo Eu não sei Porque eu não zerei o jogo Mas assim Eu sei que é o final Do Ato 3 Aquilo ali Acontece que Pra ir pro final Do Ato 3 Você vai pra uma areazinha Lá E quando você vai pra essa área O jogo avisa Ó Você não vai poder retornar Que Né? A partir daqui É um pouco Aquele ponto sem volta Beleza Quando tu chega Nesta área Você avança Vai chegar lá na frente Vai ter uma cutscene E aí Nessa cutscene Vai acontecer algumas coisas E você vai ser Pelo que eu entendi Teleportado Pra uma outra área Entretanto Esse teleporte Não acontece comigo Eu não sou teleportado Eu fico nesta mesma área E desta área Eu não posso viajar Pra nenhum lugar E não posso sair desta área Porque ela é um ponto De que você não pode Retornar no jogo Então eu fico travado Nesta área E não consigo voltar Já tentei de tudo Voltei saves É... Eu tive esse bug Há 2, 3 dias atrás Então tipo Eu voltei saves E fiz um monte de coisa Que eu tinha que fazer Ainda no jogo e tal Depois tentei de novo Não funcionou Tentei sozinho Não funcionou Enfim Tentei de várias maneiras Eu não... Meu boneco não é teleportado Que eu acho que é isso Que tem que acontecer Ou se tem que aparecer Algum NPC ali Enfim O evento não está acontecendo Né Fui, busquei informações Na internet E achei várias pessoas Com o mesmo problema No Reddit, cara Tem um tópico lá Cheio de gente comentando Inclusive Uma pessoa que trabalha Na Lara Comentou lá Falou que já foi endereçado Esse problema Tá E corrigiu até o save De algumas pessoas Falou, ah, manda o save Que a gente vai corrigindo Só que depois Essa pessoa parou de responder Eu até comentei lá Ela não me respondeu mais E adivinhem O Hotfix 4 Saiu hoje De Baldur's Gate 3 E não corrigiu Essa merda de problema Então Saiu uma atualização Hoje Eu fui todo feliz Falei Pô, ouviram aqui Até uma pessoa da Lara Falou que já mandou Para os caras E os caras Não consertaram ainda Isso já faz Tipo Quando o cara Falou do problema dele Tinha sido já Faz quase uma semana Isso Eu só fui ter o problema Agora Porque o cara Estava mais na minha frente Então Eu não consigo Zerar a volta do Gate 3 Porque simplesmente Aconteceu um bug E que está acontecendo Com várias pessoas Que eu não consigo Progredir no final do game Então falta Sei lá Dei faltar meia hora 40 minutos Talvez Para terminar o jogo Eu não zerei E isso atrasou meu review Eu quero trazer a review De Baldur's Gate Eu quero falar para vocês aqui Pô, 200 horas de game aí E eu não vou fazer uma review Sem eu zerar o jogo Eu poderia muito bem fazer Porque eu já estou bem no final Mas eu não quero, cara Eu me sinto Sei lá Não acho que está certo Não quero Quero zerar para fazer a review E a Lara Não consertou No update 4 Então Mais de uma semana Com um negócio Que já foi endereçado E os caras estão muito lentos Para consertar bugs Eu sabia que teria bugs Porque, cara É um jogo muito massivo Mas, cara Eles tem que ter uma agilidade Para consertar esse negócio Está muito lento O Hotfix que saiu de hoje Cara, conserta muita pouca coisa E eu sei que o jogo Tem muito mais bug Que aquilo ali Para consertar Então, cara Está devagar Está devagar demais Eles precisam lançar Atualizações Para melhorar essa bagaça Porque está frustrante Então Tomem muito cuidado Se vocês forem jogar A bala dos gates Se você está juntando Seu dinheirinho Ainda não pegou o jogo Infelizmente Eu não pude avisar disso antes Pelo fato de que Eu só estou tendo Esses problemas agora Mas tomem cuidado Esperem o jogo Ficar mais chinindo Porque é um jogo Muito bom Mas não é só isso O problema Isso daí Se acumulou de uma forma Por que que acontece Falei Beleza Beleza não Mas estava chateado Eu falei Vou criar um outro personagem Porque eu já ia jogar Ia fazer uma nova run Depois eu volto E termino essas horinhas Que faltam para zerar o game Beleza Escreve o personagem E aí o que que eu fiz No lançamento do jogo O jogo estava com um bug E esse bug Cara Teve muita gente Negativando o Baldur's Gate Tipo O jogo não está tão negativado Na Steam Mas muita gente negativou No primeiro dia do lançamento Falando desse bug E até agora Essa bagaça não foi corrigida O que acontece Quando tu salva na nuvem Você vai lá nas opções E habilita salvamento cruzado O jogo salva no seu PC E na nuvem Pelo menos era o que ele tinha que fazer E Beleza Entretanto Estava com um bug no lançamento Que ele ficava eternamente lá no canto Salvando na nuvem E aí você não conseguia carregar a save E nem salvar o jogo Até o save na nuvem concluir Entretanto Por algum motivo Acho que a nuvem O servidor da Lara Enchei o bugado Você não conseguia fazer nada Então muita gente jogou o game Com aquele negócio lá em cima Não percebeu E quando foi ver Perdeu o jogo 5, 4 horas de jogo E não salvou nada E perdeu o save Aí eu falei Beleza né Pô Já se passou o que O jogo saiu dia 3 Hoje já é Dia 15, 16 Aí Né Dia 16 E pô Beleza né 15 dias de lançamento Basicamente de jogo Vamos ver Ativei Ontem Estava funcionando Beleza Hoje Tive esse problema de novo Até aí Beleza Falei Tá Tive esse problema né Vou voltar um save aqui Porque eu fiquei ligado já E Vou Desativar E aí que veio o problema Porque olha o que está acontecendo comigo Simplesmente Né Eu Tipo Tava Tava ativado né Aí Tive esse bug Desativei o salvamento cruzado Quando tenta entrar no meu jogo Simplesmente eu não consigo carregar Os meus saves De até Aqui ó Eu tinha 4 horas de save O meu último dia agora É 6 horas e 3 Então tipo 2 horas de save atrás Eu não consigo carregar Simplesmente Ele fala por algum raio de motivo Que é uma versão incompatível Tá Mas Eu não consigo carregar Os saves mais Não carrega meus saves Eu tentei já Aqui em opções Né Salvamento cruzado E Né Vim aqui Tentar carregar Ele fala Salvamento cruzado Enviado E não carrega Eu acho que eu perdi 2 horas de save aqui Da minha conta nova Não consigo Simplesmente Não sei se o servidor da Lara está fora e tal Mas cara Se isso é um problema Tipo Relatado Desde a porcaria do lançamento do jogo Por que diabos Isso aqui não foi arrumado ainda Por que que tipo Beleza Se não funcionar o salvamento da nuvem Que ainda deixe salvar no PC normalmente Isso aqui é algo básico de arrumar É só colocar alguma linha de código ali Que deixa você salvar nos dois simultaneamente Que o salvamento da nuvem não trava você E ainda não arrumaram isso cara Negócio simples Negócio básico Então assim Eu estou muito frustrado Eu estou muito frustrado Com Baldur's Gate Eu estou E estava muito animado Mas eu estou ficando Sendo consumido por uma frustração Não consegui zerar o jogo Com o meu personagem principal Criei um novo personagem Beleza Vou adiantar uns conteúdos Inclusive Isso aqui eu estava adiantando Um conteúdo que eu quero trazer para vocês Acontece isso E eu perco 2 horas de save Enfim Eu vou parar de jogar Baldur's Gate Vou esperar sair uns hotfix Eu acho Não sei se eu volto aqui Eu por hoje não vou jogar mais isso aqui Eu estou muito chateado com o game Estou muito estressado Vou fazer outra coisa Vou assistir um anime Sei lá Pessoal estava vendo aqui na edição agora Aparentemente né Acessando os fóruns ali da Steam Aparentemente Esse problema de incompatibilidade É por causa dessa nova atualização né Desse hotfix 4 que saiu Parece que estava muita gente tendo problema Com o jogo fechando Ao invés deles corrigirem Ou sei lá Eles voltaram o hotfix Voltaram a versão do jogo E aí Se você tinha saves Na versão do hotfix 4 Que era a nova versão do jogo Você simplesmente não consegue acessá-los Então está todo mundo Quase todo mundo Com esse problema aí Então mais uma incompetência aí Da empresa né Em questão de update E arrumar os bugs Triste pra caramba Cara Eu quero aqui registrar minha frustração Porque se fosse qualquer outro jogo Né A galera estaria reclamando pra caramba Então tem que reclamar igual Por mais que eu goste de Borgesgate Por mais que eu tenha gostado muito Isso está me frustrando Isso está me frustrando Absurdamente Eu estou fazendo Eu estava Eu estava muito assim Eu estava meio que bufando Assim tipo Chateado assim Tentando acreditar Tentando fazer funcionar Esse save aqui E aí Acumulou com o negócio Cara Sem condição Estou muito frustrado mesmo Mas é isso meus queridos Então tome cuidado Provavelmente talvez Alguns de vocês Tenham pego esses bugs aí Se não pegaram Talvez alguns podem pegar Principalmente se você está No final do jogo Eu sei que É uma coisa que não tem Muita gente reclamando ainda Porque é um jogo que demora Será Então eu tenho certeza Que muita gente mais Pegará esse bug Se ele não for consertado a tempo Né Mas enfim Já saiu o Hotfix 4 E eu achei que arrumar Eles não arrumaram nada Está lerdo demais A Larian tem que acelerar Essas correções de bugs Porque é coisa que vem Desde o dia 1 Tem coisa que eu acho Que ainda está acontecendo Por exemplo Se alguém entrar na sua equipe E sair A pessoa O boneco da pessoa Fica ali E você não consegue Remover aquele cara Desde o primeiro dia De lançamento Eu acho que até agora Isso está acontecendo Confirmem para mim aí Mas tem cara Muita coisa Do lançamento do jogo Que ainda não está sendo arrumado E é muita gente reclamando E eles já sabem Eles já estão ligados nisso Mas cara Enfim Estou muito frustrado Com o Baldur's Gate 3 Isso daí É O que está rolando Tchau